Além da Matrix Se você viajasse um bilhão de anos no futuro, qual seria a aparência do planeta Terra? Os seres humanos ainda existiriam? Ou tudo estaria dominado pela inteligência artificial? O mundo ainda seria o mesmo? Ou as profecias bíblicas do fim do mundo e os sete cavaleiros do apocalipse estavam certas? E nós estaríamos vivendo no meio de um caos? Seja bem-vindo ao Além da Matrix E é isso que aconteceria se você viajasse um bilhão de anos no futuro Vamos admitir, as chances de qualquer ser humano estar esperando por você para te cumprimentar são baixíssimas Com a lenta destruição do ser humano ao meio ambiente Envolvendo poluição, queimadas e desmatamento durante anos Todos estão lutando a cada segundo para sobreviver Quais são as chances de sobreviver sem recursos? A ameaça das mudanças climáticas repentinas Superpopulação mundial, asteroides, assassinos E o sol ficando cada vez mais quente Muitos dizem que tudo é uma questão de tempo Mas agora o tempo é diferente Você não tem mais 24 horas por dia Mas sim 857 Exatamente, 857 Muito mais tempo para você sobreviver ao caos em que você se meteu O dinheiro não existe mais Porque agora não é um pedaço de papel que tem valor e influência no mundo Não importa mais se você tem dólar, euro ou real O que importa é se você tem qualquer suprimento que te ajude a sobreviver mais um dia Dia ou noite não tem como saber O céu está tomado por uma fumaça cinza Que torna impossível a possibilidade de ver a luz do sol E muito menos a luz da lua Mas é muito fácil saber quando é dia Na metade do seu tempo você sente o calor de um sol Que durante um bilhão de anos se aproximou cada vez mais da terra E na outra metade você sente um frio parecido com o da Antártida O segundo menor continente do mundo Com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados Que desapareceu há mais de 100 milhões de anos atrás Os 5 oceanos do mundo Atlântico, Glacial Antártico, Glacial Ártico, Oceano Índico e Oceano Pacífico Não existem mais Todos foram evaporados Matas e florestas como Amazônia, Tropical e Nublada Foram completamente destruídas E aí, o que você faz? Ainda pensa em continuar no futuro? Ou vai voltar correndo para o passado? Esse é o melhor dos cenários possíveis Entre 208 e 144 milhões de anos atrás Os dinossauros habitavam a superfície da terra E se tornaram um grupo dominante nos ambientes de terra firme Haviam dinossauros de diferentes tamanhos Mas a maioria era enorme e pesava toneladas Em razão do tamanho, muitos encontravam dificuldades para se locomover Muitos desses animais eram herbívoros Mas havia algumas espécies carnívoras Que se alimentavam de anfíbios, insetos e até mesmo de outros dinossauros No final do período Cretáceo, ocorreu a extinção dos dinossauros E de diversas outras espécies de animais e plantas Um asteroide com aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro Atingiu a superfície da terra Gerando uma explosão semelhante a 100 trilhões de toneladas de explosivos Como consequência do impacto do asteroide O planeta sofreu grandes catástrofes A principal delas foi uma imensa nuvem de poeira Que se ergueu até a atmosfera Impedindo a entrada da luz solar na superfície terrestre A falta de luz gerou quedas repentinas na temperatura Além disso, as plantas morreram Fato provocado pela impossibilidade de execução do processo de fotossíntese Os animais que dependiam dessas plantas para se alimentar Morreram de fome e também de frio E comprometeram os animais que se alimentavam desses herbívoros Com esse acontecimento, toda a cadeia alimentar foi comprometida E provocou um verdadeiro colapso ambiental Em um bilhão de anos, um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de largura Semelhante ao que matou os dinossauros Vai atingir a terra e acabar com ela Todo o esforço foi em vão Acabou a história do mundo Agora a terra não existe mais Você já está viajando de planeta em planeta procurando por um novo lar Júpiter, o maior planeta do sistema solar Tanto em diâmetro quanto em massa Que tem duas vezes e meia a massa de todos os outros planetas em conjunto Saturno, o sexto planeta a partir do Sol E o segundo maior do sistema solar Atrás de Júpiter Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos Possuindo cerca de 95 massas terrestres E orbitando a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas E Marte, o quarto planeta a partir do Sol E o segundo menor do sistema solar Batizado em homenagem ao deus romano da guerra Muitas vezes descrito como planeta vermelho Se tornando os seus novos refúgios Enquanto a terra se tornou só uma lembrança do passado O futuro não é tão ruim assim Em um bilhão de anos a nossa humanidade evoluiu tanto Que conseguiu construir um mundo perfeito E você está participando disso agora Não existem doenças, não existem mais problemas Tudo está alinhado em seu perfeito eixo Conflito de interesses Isso não existe Todos estão em paz E além de tudo não existem mais mortes O ser humano conseguiu finalmente alcançar a imortalidade Depois de tanto tempo Mas como prever isso Sabendo que o ser humano é imprevisível Os humanos não são mais os mesmos Eles não tem a mesma aparência de um bilhão de anos atrás Existem novas espécies adaptadas Novas genéticas Novas anatomias E você está vendo isso com seus próprios olhos O mundo não está mais dividido entre animais e humanos Agora todos vivem em perfeita harmonia É verdade, nós esquecemos deles A humanidade finalmente descobriu os alienígenas Sim, eles se tornaram os novos amigos Parece que você criou muito mistério pra pouco caso há um tempo atrás, né? Os robôs também se tornaram aliados Não existe mais aquela teoria maluca de domínio das máquinas Que você tanto falava Após um bilhão de anos A lua se afastou tanto da Terra Que os eclipses solares Um fenômeno que ocorre quando a lua Se interpõe entre a Terra e o Sol Ocultando total ou parcialmente a sua luz Numa estreita faixa terrestre Não acontecerão mais Um dos maiores fenômenos da ciência Simplesmente se foi Sem contar que uma onda de raios gama De alta frequência Produzida por elementos radioativos E processos subatômicos Como a aniquilação de um par de pósitron e elétron Atingiu a Terra Danificou a camada de ozônio E causou a maior extinção em massa da história do nosso planeta Você viu de perto como a ciência às vezes pode ser muito triste Enquanto a lua se afastou O Sol se aproximou Ele se aproximou tanto Que a temperatura média da Terra Aumentou para 47 graus Evaporando toda a água E transformando o mundo inteiro Em um deserto A Terra se tornou inabitável E ninguém mais tinha motivos para viver O Sol se aproximou tanto Que destruiu a Terra E assim aconteceu o fim da humanidade Voltando agora da sua máquina do tempo E esteja preparado para receber o planeta Terra De uma forma diferente Saiba que isso que você tem agora Não vai ser para sempre Natureza Água Terra Comida Pessoas Um dia Tudo isso vai acabar Preserve tudo o que você tem Daqui a alguns anos Mais pessoas virão depois de você E eu tenho certeza Que elas não querem passar pelas situações Que falamos nesse vídeo Seja consciente Pense no próximo E principalmente Pense no mundo Como um todo Não é só depois que Quebramos a cara Que devemos olhar para trás E ver que erramos Se você errou Repense Se errou de novo Repense de novo Até acertar A melhor hora para mudar É agora Muito obrigado pela audiência Esse foi o Além da Matrix Nos vemos no próximo vídeo Valeu